Boa noite, agradeço a presença de todos vocês, dando continuidade ao nosso projeto Atos para Preservar Atos do Cão, que tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura, do edital de 2017. Nós temos hoje o prazer de receber, para nos dar um pouco mais de conhecimento, Patrícia Colella Doiver, que é, enfim, uma pessoa que está nessa cidade há muitos anos, que é no Peuneira e que vai nos falar sobre tombamento e sobre patrimônio e que nós temos certeza que vai ser superenriquecedor para a gente acumular um pouco mais da história da nossa cidade. Muito obrigada, Patrícia, por ter aceito o convite, por estar aqui para nos dar essa colaboração. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu agradeço a professora Valéria, a Silvia, o pessoal todo aqui da Fundação que me convidou. Agradeço a presença de vocês também aqui. E eu vou começar e falo com o Débico, referindo as figuras que foram fundamentais para a criação e a consolidação da capital. Então, primeiramente, Getúlio Vá. Getúlio Vá, Getúlio Vá. Juscelino, que estava pensando assim, que apesar de que desde a Constituição de 1823, desde Getúlio Vargas, que fez a marcha para o Oeste, instalou uma comissão de transferência, de localização, que nunca, de fato, isso aconteceu, apesar de alguns esforços, realmente foi o Juscelino, que foi meio pego de surpresa quando ele foi fazer um comício, ainda na campanha em Jatai, acho que essa história, acho que uma parte conhece aqui, e ele foi questionado por um morador, que era o Toniquim da farmácia, de Jatai, perguntando se ele ia cumprir a Constituição de transferir a capital, imagina, naquela época, uma região super isolada aqui, se ele ia cumprir essa promessa da Constituição. Aí ele, assim, de pronto, de surto, disse, se vou sim, era uma coisa que estava, mas nem gostava oficialmente do programa, não era uma ideia que vinha com esse tempo, e aí começou tudo, né? A Brasília começou a ser construída, assim, em piados de 1956 e foi inaugurada em 1960. Então, acho que Juscelino, mais do que merecidamente, e que foi muito maltratado depois... Eu acho que foi muito maltratado, muito esquecido, principalmente depois que veio à ditadura militar, né? Era uma pessoa que criou, que chamava tanto essa cidade, que ele não podia, quando vinha aqui, ele vinha clandestinamente, né? escondido. Então, Juscelino Kubitschek, que teve... Que, claro, que com Oscar Nemar e Lúcio Costa, ele teve, assim, acho que é a felicidade de encontrar esses dois, e esses dois, assim, tiveram uma integração muito grande, construíram Brasília. E aqui, novamente, o Oscar Nemar e o Lúcio Costa, o Iscael Pinheiro, que foi o primeiro prefeito aqui de Brasília, né? O prefeito Juscelino, aí discutiu ainda com Maquetes sobre o que seria essa cidade. Desculpa! E também, a gente não pode deixar de lembrar o Bernardo Saião. O Bernardo Saião veio para Brasília, ele tinha sido um vice-governador, acho que de Goiás, conhecia aqui, apesar dele ser carioca, ele já conhecia, foi vice-governador de Goiás, né? E ele veio para Brasília para coordenar os trabalhos para abrir a Belém-Brasília, porque naqueles anos, ainda anos 50, essa parte, assim, depois do... E eu sou vindo do Triângulo Mineiro, depois do Triângulo Mineiro, para o finalzinho de Minas, mesmo Goiás, era uma peça distante, longinha, isolada, e ele veio para abrir a Belém-Brasília para fazer a integração no norte do país. Então, quem tirar era outro mundo desconhecido, e nessa etapa da construção, até relativamente no início, se bem que, um mês depois, acho que ele morreu, a estrada, a parte norte com o sul, encontrou, ainda que não estava assaltado, mas encontrou. Mas ele morreu num acidente, uma árvore caiu sobre ele, matou o Bernardo Saião, a família dele permaneceu em Brasília, aquilo, e eu me lembro, eu já... Sim, eu cheguei aqui, esqueci de falar isso, eu cheguei a tomar uma hora aqui desde 1958, né? Então, eu... Isso aí eu me lembro, já morava aqui. Ele foi um acontecimento, a cidade parou, aquela cidade que não é muito pequena, muito pouco ocupada, ela parou ali, e ele foi uma figura importantíssima, e apesar de ter morrido bem antes da inauguração de Brasília, ele é constantemente lembrado, mas acho que ele merecia mais também, esse monumento memorial, alguma coisa. então, é também uma falha daqui. Pode passar. Esse aí é outro que eu queria falar também, que é o Joaquim Cardoso, que ninguém fala, ninguém lembra de falar, que foi o engenheiro calculista de todas as obras do Oscar. Sem ele, não teria acontecido, por exemplo, aquela coisa invertida lá da catedral, com a dificuldade, foi graças aos cálculos dele, e é muito esquisito, depois, mais tarde, aconteceu um fato lamentável com ele, que foi na gamileira, não por culpa dele, que os cálculos depois viram estavam corretos, mas, pô, essa coisa de obra, com maneiras, então, ele também tem que ser lembrado, já tem que passar. O Atos, só fazendo uma parte, o Atos contava que eles estavam no Réveillon, quando o Joaquim Cardoso ligou, para dizer que podiam comemorar, porque ele tinha conseguido fazer o cálculo para fazer a cuia da Câmara dos Deputados. Aquelas coisas malucas, ele tinha que calcular e conseguia, estava no Réveillon, essa história não sabia. Pois é, outros são os trabalhadores que vieram, que têm que ser homenageados, que eu acho que tinham também que ter esse memorial. A gente tem aqui, felizmente, o Museu Vivo da Memória Acadêmica, mas é pouco, é muito pouco ainda, e a gente sabe os esforços que o pessoal tem que fazer para manter tudo ali. Então, pode passar, vocês são os operários chegando, eles trabalhando. Então, esses operários, esses trabalhadores, que construíram e trabalhavam no regime, em Brasília, as pessoas não tinham horário para... não tinha para entrar, não tinha para sair. A Nova Cap, mesmo, meu pai veio trabalhar aqui na Nova Cap, com essa história de 50 anos e 5, ele entrava às sete da manhã, tinha que sair às sete da manhã de trabalho e voltava à meia-noite. e não tinha para muitos, principalmente para os trabalhadores que possuíram a cidade, não tinha sábado, não tinha domingo, e existia, assim, um clima de muita satisfação, de muita alegria, as pessoas que trabalhavam. Bom, o outro é o Atos, claro, que é fundamental na cidade, é uma referência, está em todos os lugares, e teve também uma integração enorme com o Juscelino, com o Lúcio, considerado assim... aquela equipe, eu acho uma equipe de uma felicidade, as pessoas que trabalhavam todas, e que Brasília também, eu acho, que deve a ele. Quer dizer, tem uma fundação, uma fundação particular, que vive aí de vendas, com a maior dificuldade, e até hoje ninguém fez, não prestou nenhuma homenagem, não tem um lugar, assim, para a memória dele. O Burley Marques, que é todos os jardins aí do eixo monumental, das superquadras, jardins também, que é um jardineiro mesmo, era uma pessoa que não tinha, assim, nenhuma vaidade, também trabalhou como funcionar, e todos eles se dedicaram, eles eram essa cidade linda, que era muito maltratada, mas é linda. Pode passar. Essa aqui eu queria fazer uma homenagem especial, porque essa aí foi a primeira professora, a Dona Tereza, de Brasília, e ela era a nossa vizinha, porque eu morei naquelas casas da fundação, que a gente chegou. Era a Dona Tereza Falcão, muito amiga da minha mãe, ela está viva, mas está doente, está se encontrando com o závio e tal, e ela foi de uma dedicação, e depois foi diretora, por muitos anos, do Jardim da Infância, lá na 300 e o Odissu, inclusive era diretora naquela ocasião que a Rainha Elizabeth veio aqui, em 1968, foi lá, 67, e foi lá, 67. Bom, esse era o aeroporto. As pessoas chegavam aqui em Brasília, ou pelo aeroporto, ou caminhão, porque um ônibus, essas coisas, eram uma dificuldade, né? A gente mesmo veio de avião, uma semana depois que o caminhão saiu com a nossa mudança de Beiraba, chegamos aqui, não tinha chegado, tinha estrada, toda chuva, ainda mais em outubro, já com muita dificuldade, sem estradas pavimentadas. Então, aqui, também pode passar. A pessoa chegava de avião, olha aqui como é que era a Panera, como é que era a Panera do Brasil. A aérea que fechou. Barraca. Barraca. Ou então, aqui também pode passar, a VASP. Fechou. E era assim que funcionava mesmo, e ia indo, e deu certo. E oitão vinha assim, chegava, o pessoal chegava de caminhão, e às vezes pensava assim, não, mas isso aqui eles estavam andando, aqui era uma empresa, mas muitas vezes eles chegavam assim, e às vezes o que tinha era botar uma lona por cima, assim, improvisadamente. Pode jarar. Pode jarar. É isso aqui? Isso aqui eu acho que eles já estão indo para a obra. Isso aqui também. Mas já, desculpe. É, tem uns esqueletos ali. É. Bom, esse aqui é o marco zero de Brasil, que foi, que é o trocamento dos dois eixos, né, do eixo rodoviário com o eixo monumental. Foi desenhado isso aqui, já marcado. A gente vê um aviãozinho aqui em cima. E aqui, é a terra que foi retirada do viaduto da rodoviária. Está dentro aqui, é o marco zero. Então, esses aqui são os engenheiros que trabalhavam ali na obra. Aqui. É a lama da rodoviária. A lama é. O barco. A terra. Tem o autor dessas fotos? Eu devo ter, porque tem esse livro na casa. Adoreço. Que livro é esse? É um livro que é a construção da cidade, desse tamanho. Esqueci o livro. De tirar a interesse, que é o autor. Mas isso tudo eu posso passar. E a gente pode passar para vocês. Você que já traz trabalhadores colocando as pedrinhas lá na praça dos três poderes, né? E sim, muitos desses trabalhadores, alguns vinham e trabalhavam para as empresas, tinham acampamentos, moravam, às vezes, muitos acampamentos lá na Vila Planalto. mas muitos, assim, para trabalhar, assim, não estavam vinculados a uma empresa e, às vezes, tinham que morar, assim, muito precariamente nos barracos. Você vê que perto, aqui perto tem uma super quadra construindo. E moravam aí, traziam família, iam ficando, fazendo barracos, bem improvisadamente, sem infraestrutura, né? E agora, assim, o congresso em construção. Essa é a imagem, eu acho que ele já tinha um pouquinho mais de cimento, mas a imagem que eu tenho de Brasília, quando eu cheguei aqui aos cinco anos, duas semanas antes de fazer seis, em 1958, dia 11 de outubro, logo depois a gente foi construir, era essa, porque até hoje, a imagem, assim, desse esqueleto. a imagem é a Tamaraty do lado, né? Não, não é a Tamaraty, não, é a coisa, é essa lá. Tamaraty foi muito depois. Isso aqui é a catedral, a construção também. Eu cheguei, ela tinha acabado de... De acabar. De acabar. É. Eu pensei pouco depois disso aí. E a gente, quando chegou aqui, não tinha nada, absolutamente quase nada, no plano piloto. E foi considerado, assim, uma sorte, meu pai ter conseguido uma casa de alvenaria. Já tinha, a Vila Planalto. Mas, e que até era muito mais animada, era melhor, depois, a gente devia ter ido para a Vila Planalto, porque aqui não tinha nada. E era essa filação da casa popular, que precisava construir o pessoal, além dos acampamentos e muitos de madeira, precisava construir o pessoal que vinha trabalhar em Brasília. Né? No caso dos servidores da Nova Casa, não tinha casa. E essas casas foram, basicamente, ela foi desenhada pelo Oscar de Maia e pela equipe dele e foi quase que totalmente para ser ocupada pelos funcionários da Nova Campo. Foram construídas com esse recurso da casa popular, que era um BNHzinho, assim, pequeno. Aqui, onde é a minha quadra. Isso aqui, quando a gente chegou, isso aqui já tem um tempo, já estava construindo, já estava construindo, era mais ou menos quando eu chegava. Não tem aquelas quadras que hoje são, sei lá, 709, depois tem a 712, e a 13 lá embaixo? A gente chegou aqui. O que é hoje é 712, uma casa bem da pontinha. minha mãe chorou tanto que o olho dela fechou. Chorou por quê? Porque mora aqui, só se esperava. Na casa do lado, mora com a mãe. Meu pai saiu para trabalhar às 7 horas, a mãe voltava à minha noite. com 4 filhos, porque a caçula nasceu aqui, lá, aqui, nasceu aqui. 4 filhos, e nesse fim de mundo. Tá certo. E aqui, nessas casas que a gente parava, aqui, a da 13, estão vendo aqui, sem asfalto ainda, e as casas eram assim. Isso aqui já estava dando um menazinho um pouquinho, que já tinha um derraplanazo aqui. Pode passar. Já dava com brincadeira. Já dava, né? Aí também já estava um pouquinho melhor, porque quando a gente chegou aqui mesmo, era assim, quer dizer, você pode passar. Era assim. Mas é pior um pouquinho, que eu acho que tem hoje. Não, não tem não. Acho que é um engenho. Mas era isso, não tinha calçada, não tinha nada. Nada. Ela acabava aqui e ali, o muro era baixinho. Aqui também era a construção. a igrejinha com a 108. Aqui é a comercial de 108. Você vê que está construindo aqui desse lado a 107, a 108 não. Essa comercial aqui não. Ali é a 208. Já sabe. Também a construção aqui dos viadutos, das tesourinhas. Tesourinhas. da W3.1. A igrejinha também. Ainda tem os azulejos do ato. Pois é, você vai ver aqui como é que está. Tem azulejos do ato, aqui também a igrejinha. Pode passar. Isso aqui é uma foto mais recente. Como é que é a igrejinha? A pintura do Vogue. Que o padre achou que era muito feio e mandou pintar passou de tinta azul. Você lembra? Eu lembro direitinho nessa época que era uma tinta azul. Assim, excelente. Depois a gente descobriu agora recentemente quando foi fazer o restauro que ele picotou a parede. para não dar restauro. Porque tentaram, tentaram de tudo. E depois, tanto que essa pintura do Galeno, que o Galeno fez, é uma pintura que foi feita em cima de uma madeira porque achavam que poderia ser que um dia alguma tecnologia fantástica conseguisse cooperar. Mas depois de um tempo se descobriu que era humanamente impossível que era tudo picotado. que o padre não foi. Mas que raiva que ele tinha disso. Menino de rosto. Repara que o Galeno fez igual dele porque na senhora não tem o rosto que é a mesma coisa do Galeno. Mas imagina um artista tão fofo e você tem o privilégio desse e nem um maluco faz isso. E agora é essa aqui. Agora é essa. Eu achei muito linda. Ele também deu um fofo. É uma participante do movimento. Porque quando o Galeno foi fazer essa cultura teve um protesto enorme das beatas lá da igreja que não queriam. Em 2011, 12, 13, sei lá. Ah, sei lá. Foi mais alto aí. Elas foram lá para dar uma vida de apoio. Foi? Porque eu sentia muito. Não, aí ficava do lado assim. Não ficava lá não. Ficava do lado a gente a gente que fazia a manifestação ali e as beatas do lodo. Do lodo. E ia ter alguns pegueiros ali, né? Mas ficou lindo, eu achei. Isso ia dar três. Já eram os anos aí 60... 60 ou 60. Aqui é o Dersfield. É, é o Dersfield. É, é o Dersfield. É, é o Dersfield. Estil. Ah, sei lá. Então, essas fotos são do tempo que Brasília chovia e caía gelo assim. É, caía gelo assim. É inacreditável, né? Mas é verdade. E agora caió. É, é o marco de gelo. Tempo quente, quem sei lá, já caiu verão. Bom, e aí a gente nós temos Brasília com alguns problemas. Aqui eu mostrei as calçadas que é um problema constante em Brasília e que causa muito transtorno. As pessoas têm queda séria às vezes, né? Esse aqui é meu lugar. Só para... Eu vou ter uma foto que está lá. É verdade. Então, não sei. Bom, e aí os problemas. Aí, essa cidade que é patrimônio que tem... Está tombada em três instâncias, né? Que é local, nacional e é patrimônio da humanidade, pelo menos. Ela... Ela virou uma cidade, assim, sem dono de desmandos. Cada um faz o que quer. O dono do comércio na frente faz o que quer. O morador das quadras da W3 ali, ele quer construir daquelas... O segundo, aí o terceiro, entendeu? E vai, não tem limite. Um absurdo desse, aqui na 104 do Sul, ele vai, e não tem uma fiscalização, não tem ninguém para dizer assim, derruba. porque, além de esteticamente horrível, péssimo, isso aqui não impede a calçada. Na verdade, isso aqui vai até aqui, fica de calçada isso aqui. Claro que, eu acho que essas... Todas essas identificações de Brasil do início, elas não estavam dentro da legislação de... atual, que você tem que fazer, como circular todas as pessoas, os deficientes, tudo. mas, não pode ser assim, cada um fazendo o que quer. Esse aqui botou, botou também, ah, isso aqui botou um negocinho. Então, como não tem a legislação prevista, não é uma coisa bonita, não é legal, mas ele botou discretamente com muitos da quadra. Aí vem esse aqui e faz isso. E faz isso e está lá. Qual era o piso original das comerciais? Qual era o piso original? Era a pedra portuguesa? Não, não é? Sim, é. É isso que estão fazendo agora. É que eu vou já fazer. A calçada já dá um trecho. É isso. Algumas quadras também, né? É. A 107 já está toda, a minha avião em alguma parte. Então, é isso. O Brasil ficou uma terra assim de ninguém. Cada um chega, faz o que quer, tem fiscalização. E não é desse governo, é do passado, já vem há alguns anos. Aqui? É impressionante, assim, porque ali não deu muita dimensão da altura. É uma coisa louca. aqui, olha o salvo de calçada. Tem sentido isso. é. E aí, aqui é que serve a elevação. Pois é, para quem? Tem utilidade. Não, tem uma finalidade. Até alguém tem cadeirante, não tem que fazer isso. 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 fazer isso. Tem que fazer isso. muito provavelmente, ela deve ser uma árvore, que não é do bioma cerrado. Então, plantaram. Algumas se adaptaram bem, outras não. Além do que, algumas estão muito velhas e também não tem, é outra coisa que falta, um planejamento, um acompanhamento, uma vistoria dessas árvores. Então, chove, acontece isso. Além de inundar todas as anotas, esse problema lá, que ninguém cuida. aqui também na Asa Sul tem algumas quadras que mudam, mas é principalmente, né, a Asa Norte. Uma coisa extremamente perigosa que de repente enche. Já vários governos, assim, pensaram em fazer umas bacias de contenção na Asa Norte para resolver o problema. Não fazem. Está passando de governo. Já participei, porque eu já sou aposentada em outros anos. Já participei de grupo de trabalho, para ver isso, e grupo de trabalho, grupo de trabalho, nada. E essa aqui, a dificuldade de acesso, de acessibilidade na cidade. Isso aqui foi até o dia que a gente fez uma oficina. Isso aqui são os amigos meus. Uma parte arquiteta aí também. A gente fez aqui atrás o galpãozinho ali, na 308. A gente andou pela 308 com a quadra modelo. Veja aqui. Passar de um bloco para o outro. A gente passa. Então, isso é o problema da acessibilidade. A série, isso foi gravíssimo. Não tem mesmo na cidade toda. Outra coisa é que todo mundo acha que pode botar a placa que quiser. Isso aqui foi a prefeitura. Lá da... A CESES. A quadra que ela vai morar, da CESES. Primeiro, olha o estado aqui. Está bom, está lá na seca, mas... aí eles botam. E aí tiveram, assim, feliz ideia de toda a quadra botar assim, seja bem-vindo na quadra tal. Para que isso? Precisa falar isso? Imagina toda a rua, toda a cidade, se fosse colocar seja bem-vindo na rua. E ninguém, ninguém proíbe, ninguém critica, ninguém fala, não é tão legal, eles não falam seja bem-vindo. Não, fora que vai deteriorando também ninguém restaura. a placa vai cair primeiro. Além disso, eles colocam essas coisas aqui. Aí Brasília fica numa cidade assim, emplacada. Outra coisa, cada prefeito, como é que chama? Na quadra, acha que tem que fazer os jardins, o paisagismo que ele acha. Ele gosta. E nem consulta também, não. Ele gosta. aí começa a botar, por exemplo, milhões de coisas assim. Eu adoro plantas, as chuvinhas, mas tem que ter, né? Primeiro, algumas plantas que vão se adequar aqui ao cerrado, e ao solo do cerrado, e também que tem uma certa harmonia. Aí vira-se um negócio, um carnaval, uma planta vai entrando na outra, uma vai matando a outra, e vira-se um... um sábado canto. Dois, dois, dois. Formigueiro ali, tomando as fotos. É, vai ser. Também. Aqui, outra coisa também que me diz, isso é na cidade, nos viadutos todos. Sim. E colar cartazes, em placas, isso é crime, previsto em lei, é crime. Mas colocam isso, colocam nos viadutos, e onde quer, tem monumentos mesmo, eles colocam. Tem telefone, né? Se quiser. Tem telefone. Eu trabalhei muitos anos ali na Secretaria do Movimento, onde era a Dica X e tal, então comecei ao sul. Agora está até assim mais... Possível. É, tem essas ocupações, até mais... Mas à noite ali, inclusive, acontecia mais nada. Agora está até acontecendo. Tinha mais... e tem poste assim, nossa, propaganda de... de prostitutas, propaganda de garotas de programas, não sei se vai ficar, você pode nem falar mais disso hoje, mas garotas de programas, não sei. E ficava isso aqui, olha, anos e anos e anos, e ninguém fala nada, eu continuo, pode passar. Agora, isso aí foi uma aberração que teve, eu tenho um hábito, assim, que eu... meus filhos, que aparece, o Gabriel me chama, parece que eu quero ser a xerife da cidade, eu sempre estou fotografando, isso aqui, é na 106, aquele bloco da 106 virado para o eixo, aqui é o Cine Brasil. Esse aqui teve, esse descalado, então eu reformo no sexto andar, eles botaram acima do prédio, o nome da firma que estava fazendo, não é o prédio que estava em obra, não era um apartamento, não se estandar, não se estandar. Eu liguei para a secretaria, para a minha secretaria, minha irmã de Chiquitura, não resolveu nada, isso foi até no meu ano passado, pode passar, é o ano passado, aqui, pode passar. Não contente, eles botaram aqui também, porque você pode botar a placa no canteiro de obras, a rigor é no prédio, ele poderia botar numa distância próxima, que é uma placa menor, perto do prédio, mas não assim, além daquele... daquele alto dólar, daquele alto dólar, que foi lá em cima. Bom, esse setor comercial sul que já virou assim, também um caso solúdo, porque, primeiro, até não sei, quem foi, o governo teve essa infeliz ideia de botar pedra portuguesa, pedra portuguesa, é linda, mas tem que saber colocar, em Portugal tem os mestres, calçadeiros, não é, gente? Aqui bota a pedra portuguesa com cimento. Pois é. Aí, não é leno, é um confluxo. Lá, existe uma escola em Portugal para isso, para eles aprenderem o ofício e fazer. Aí, aqui, não. Aí, acham lindo, porque é lindo mesmo, lá, mas eu acho que não quero ir desclarar daqui, não é do interno de Rio de Janeiro. aí colocam isso, de qualquer maneira, elas vão sair, elas causam quedas, elas, as pessoas tropeçam, é horrível, logo elas ficam com essa bagunça e continuam, continuam. Isso já tem tempo, aí também, tudo é bom. Na DAP3 também tem. Agora eles estão consertando na DAP3, mas fizeram aquela pedacinha, eu passo ali de vez em quando, eu vi que fizeram na 711, 12, 10, eu vi a partir, eu vi até as 7. Já chegou? Já. Agora lá para baixo, não tem não. Então, naquele pedaço, eu sei. Começaram, tem um terço lá. Isso aqui, ali no setor de Alparquia Sul, é um estacionamento que é público, mas a Caixa Econômica privatizou para o funcionário da Caixa. Ele está privatizado, assim, é legal, é muito lindo, mas não é assim. Eu tentei entrar, a Marita, nesse dia que eu tirei foto, não pode. Então, essas coisas todas, esses absurdos que acontecem no Brasil. Passando aqui, é a Orla também. Ainda bem que tem esses postos, pelo menos o pontão, que são projetos, aquele projeto Orla, que tem vários polos, mas, na verdade, acabou sendo, tem o pontão, aquele lá do Pirma, é bem... É. Teve aquele, uma época lá perto da Caixa Acústica, que teve que funcionar o bar e tal, com aquelas tendas da Silvia Braga. Era legal, coisa até a praia, de ver se o modo que faz, mas a Orla, de modo geral, é privatizada. atenta, agora dá uma luta com o pessoal do Lago, lá, e o governo Hollenberg, realmente, isso eles tentaram fazer. Eu moro na confusão, não sei como é que vai ficar agora. Ou então, os clubes privados, né? Que... Ou esses... Esses... Como é que chama isso aí? Condomínios que tem agora ali, Os lakes. Os lakes da vida, essas coisas aí, ilhas e lakes. É. Tem aquele magnífico, porque parece o BNH, e do lado do... O BNH, é o lakeside ali. Eu sei lá como é que... Eu acho que é o lakeside. Mas tem o live. Não, é terrível. Todo de lá tem o BNH, é. Primor. Depois, isso aqui, aquela parte ali, atrás ali do... da 13 Conjunto Nacional. Construíram isso aqui, de uma forma, foi aprovada, acho que foi o governo Luiz, que é um absurdo. Eu acho que é uma parte que é para... O gabarito é esse mesmo, mas construir isso, essa muralha, que foi ali, onde tem ventilação, insolação. E é o que é... O que é... O mercado imobiliário e da construção cívica quer fazer com o Brasil. É isso mesmo. Né? Esses espaços. Isso aí é o... O centro da capital. Bom, W3, não vou nem falar das W3, W3, W3 já virou até uma lenda urbana, né? Porque já teve um concurso, público. Quem ganhou foi o Frederico Flosco, alguém que fez com ele, e tinha uma proposta, nunca foi implementada, ele deu um concurso público, é caro, tem dinheiro envolvido, trabalho, pessoas. Nunca, jamais falaram em... Se foi premiado, existia, era premiado, o concurso foi para que se implantasse a W3 SU, reformasse, vamos dizer, a W3 SU. Não. Aí é assim também. Ninguém faz, ninguém cobra, o dinheiro foi... O dinheiro foi gasto, e por isso aí fica. E aí eu não sei nem que... o problema é assim, a W3 Norte funciona, aquela parte que é o contrário, ela é do comércio, é de outro lado, e daqui vem aqueles edifícios cada um mais feio que o outro. Prósco, invado em área pública, tem afastamento, tudo isso. Agora, esse lado de cá é uma coisa assim, que dia a dia, eles ocuparam, e ocuparam até o terceiro andar, e eles fecham essa parte de cima completamente, botam aqueles anúncios, assim. A W... Sei lá, aqui é a W3, mas tem a rua de trás. Ainda tem. Não, pois aquilo ali é um arremesso de W2, né? Sei lá que seria. Não é, não existe. A W3, mas aquilo ali é terrível, né? Tinha umas oficinas que foram retiradas, mas agora já tem outras lá também. E é terrível. E tem uns prédios onde as pessoas fazem uns flex. Tem uns flex, moram lá, sem ser autorização para ser flex também. Então, esse aqui chegou absurdo chamar esse aqui, esse pedaço dele aqui, de rua dos acessórios. Entendeu? São vários de sopanecimentos. Não, mas é, mas aí tem que chamar a atenção que aqui tem muito... Ele fez... Ele fez uma... Patrícia. Ele fez uma placa só para ratear. É. É muito... 3 são o enorme problema. Outra coisa é a privatização dos espaços públicos. Essas cercas que impedem a circulação. Os pilotis, eles têm que ser livres, abertos, e a parte da cidade para a circulação. Isso hoje está havendo em algumas quadras retirada, por algum respeito, mas ainda tem muito absurdo. Porque cada bloco, então, nos anos anteriores, acharam, não, no bloco, aqui é fechado só a gente que circula. Não é verdade. Está na concepção da cidade. Então, assim, não bota-se uma seca da coisa que tem... Não, não. Seca se mais... Não, não. 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 Tem uns que passam graxa no arame para o cara sujar a calça sem tentar passar. É mesmo? Já vi isso. Graxa no arame. Isso aí, contar com os síndicos que implicam que as crianças brincam embaixo do bloco e que não podem andar de patins porque vai escar o bendito granito. E isso já teve até há pouco tempo, Não sei se... Um ano aqui? Uns três. Uns três três. Não esqueço. Passa tão rápido. Aí, teve uma síndica e o caso teve repercussão entre os jornais, sobre a imprensa e teve que voltar atrás. Agora, um pouco, assim, menos pior. Mas, ainda assim, é muito restritivo, não é? É um lugar para a criança brincar, não é? Claro. Aqui. É assim. Não, cada coisa horrorosa, não é assim. Não pode, não é? Se morrer, não pode, né? E o pior desses aqui é o prédio da 103. Eles tiraram um pouco da 103, se você entrar, é um prédio, assim, à direita. Eles já tiraram, é o prédio lá do... Abraão, né? Eles já tiraram um pouco, mas ainda tem. É todo engraçado, assim. Não tem ninguém para sair. Bom, aí Brasília tem esse problema, ela é uma cidade que está maltratada, ela, ela não tem manutenção, as pessoas de uns anos para cá, a cidade, cada um faz no seu pedaço o que quer, né? Porque o cara tem um comércio aqui, ele acha que pode fazer uma rampa desse jeito, o outro, a W3, acha que pode colocar um cartaz dessa mãe para anunciar a loja, os outros lá fazem um pulo como você falou e falam, foi da próxima. Poxa, mas a cidade está absolutamente descuidada, maltratada. Agora, quando você pensa que é um patrimônio local, nacional, da humanidade, não dá para acreditar. Uma das coisas, assim, que a gente, pelo menos, foi reformado, que a gente tem é o catetino. Ele está bem cuidado. Eu fui lá há pouco tempo, está bem interessante. Acho que devia ter mais atividade para chamar mais... Para as pessoas conhecerem a história da cidade. Mas, de qualquer maneira, ele... Está bem. Aquela parte... Desculpe, o fato de ser patrimônio da humanidade, além do status e da fiscalização, pode perder o status de ser patrimônio, caso não recupere você, como tem a pancura, em GH e tal, tem a diferença. Existe algum tipo de incentivo financeiro por parte da Unesco, não sei se é a Unesco, que chancela para ser patrimônio, para fiscalização, para a conservação do patrimônio? Existe algum incentivo financeiro ou é só uma questão de status? E fala, se você não... se você começar a descumprir essa questão dos pilotis, você vai perder o status de patrimônio, tá? Eu acho que corre esse risco, sim. Corre. Mas existe esse. Trabalhamos. Não tem. Líder uns anos atrás, quase que perde. Quase que perde os consultores. Isso então, mas existe algum incentivo financeiro? Poderia haver no mesmo local. Poderia ter. Mas da Unesco, não. Não, da Unesco, não. Não, da Unesco, não. Poderia ter. Porque o status de patrimônio da humanidade é, obviamente, que traz uma atração turística, né? Você tem algumas vantagens que... Se o governo local tivesse que olhar isso. Inclusive, se as pessoas conseguissem ensinar para os outros qual é a importância de você ser patrimônio cultural da humanidade. Porque eu acho que isso é uma coisa que você deveria ensinar na escola. Sim. Porque daí você estuda, a educação patrimonial, você começa a preservar o patrimônio porque não é de ninguém. É seu também. Então... Seu filho, seu neto, cidade... Com o catetinho, felizmente, eu acho que é uma das poucas coisas que estão funcionando. E o que a gente quer é uma cidade... se a gente mora nessa parte, que eu estou falando da parte tombada, que é o plano... A gente mora no bosque, né? No centro da Norte, o próprio, hoje, sul-oeste, noroeste, são áreas que a gente mora num lugar super privilegiado e que se a gente não prestar atenção e a gente perder esses estratos de tombamento, isso muda. Porque o mercado imobiliário, as empreiteiras, os empresários, a construção civil, eles querem colocar 12 andares aí, sei lá, 15... já estão aí em uma área de lazer em cima, já tem o sétimo andar, que não é permitido. Não é permitido, principalmente na zona norte. A zona norte é a área do sétimo andar. É, exatamente. Aí também... Aí são... E tem essa... Essa superquadra foi uma coisa muito bem bolada, porque elas tinham... Tem, assim, os parquinhos, tem... tem as áreas para as crianças, para a convivência, tem as escolas, qualquer concepção, né? E cada... Não sei quantas quadras teria uma escola, uma área. De cada quatro quadras teria uma escola parque. E isso pouco foi implantado, mas a concepção dela é muito interessante. Se a gente não cuidar, não vai ter nada disso, porque eles vão pegar esse aqui e vão botar um play aí no pré, no andar, que é assim que... que eles fazem nesses edifícios enormes, né? E com essa... com essa vegetação, com essa maravilha aqui... Conheço, sou... É. Então, eu estou aqui para a minha casa e casa da minha mãe, sendo o cara próprio aqui, eu aceito isso. Mas é linda, com essa flamboyana, aí os cobogó, que é uma marca da cidade, uma característica. Apesar do cobogó, os caras que... Cobogó é a iniciativa da Cigla de Gomes 3, né? São lá de Recife, se não me engano. Ela é de algum lugar. Mas que aqui foi implantada e é uma marca de Brasília, né? Mas eles não são protegidos, né? Porque eu fiz uma palestra... Acho que não. E se a edificacia e os moradores concordarem, eles podem tirar. Tiro. É verdade, não é. Porque existe uma proteção, assim, do tipo de edificação, esses pavimentos e tal, essas características, não. De fachada, não? Será que de fachada não tem essa... Não, tem não. Os prédios, eles fazem uma reforma faz o maior absurdo. Se eles concordarem, os azulejos, né? Os azulejos estão fazendo uma coisa que é extremamente... Eu acho feia. E extremamente perigosa, que são agora... Todo prédio agora, eu boto umas pláquias de mármore assim lá. Estou tirando. Aquilo ali, eles não a parafusam. É colado, com o tempo de escola. E no Rio de Janeiro, ano passado, caiu... matou a mulher. Você lembra disso? Eu lembro. Esse é o perigo. A minha quadra mesmo, o bloco tem uma reforma aqui na frente. Tem aqui, o outro lá já tem, o outro... Eles colocam essas placas enormes de mármore, né? E... Olha lá. Isso é horroroso. Então, não tem medo. Atenção. Aqui também... Aqui também... A superquadra, como é agradável, olha aqui. E cada entra e quadra, esse entra e cento quatro, cento cinco, tem essas, que seriam essas quadras poliesportivas. E aí tem, tem quadra de futebol, basquete, tem de... Tênis? Tênis. E de vôlei. Nem a qualidade de vôlei, mas tem. E tem parquinhos. E nesse aqui, é uma coisa muito interessante, que existe uma integração tão grande, de crianças, com os idosos. Agora, os idosos também saem com as cuidadoras, que chamam, né? Porque as pessoas estão tendo maior logividade e... E eles estão precisando de cuidados. Então, existe uma integração de... Os idosos, isso dá uma alegria para os idosos, porque eles convivem com as crianças. E isso acontece nessas superquadras. Nesse parque. Você pode passar. É só... Ok, essa cidade, está mostrando essa cidade linda que a gente tem, né? O eixo... Aqui é um dia que foi uma atividade específica, mas o eixo já tem sido palativamente cada vez mais sendo apropriado pela população, né? Nos domingos e feriados. É uma coisa bastante interessante. Que também já quiseram... Essa obra, isso aqui é um pontão, né? Essa obra do lago que, apesar de que isso é uma área de restaurantes mais caros, mas a população vai... E quando tem feiras e alguma apresentação, eles... As pessoas podem participar e o que deveria ser feito ao longo das áreas possíveis do lado. Existe um projeto, mas não foi totalmente implantado. Pode passar. Pode passar. E aqui, novamente, é como a igreja ficou. A igreja não vai... Ficou linda. É como é original. Ficou linda. Ficou linda. Ficou linda. Mas foi uma luta também para a senhora. Ficou linda. Obrigada. Obrigada. Então, as pessoas com o servador, a gente brigou muito ali. O Valendo foi tão bom que ele fez umas três nas a senhora para ver se agradava. Para agradar. Não, e as pessoas iam ali e ofendiam ele. E trabalhando aqui, teve um dia que eu estava lá, ia ele trabalhando e elas iam e falavam de cima, de cima. E reclamavam do terço, porque o terço tinha carretéis de linha. É. Não se fizesse alguma diferença. Esse carretéis era muito problema. Ele mudou de Brasília. Quer dizer, não foi por isso, não tinha nada a ver. Só sabe que é uma coisa assim. Aí a catedral linda, mas só ainda é descuidada. Há pouco tempo ela foi tocar os ditais, ela foi pintada, mas agora também está. Tem que ter manutenção permanente. Aí a gente viaja, vai para alguns lugares, a gente vê na televisão, vê fotos, revistas, aí você vê, nossa, que lindo tudo. Olha, grande parte desses monumentos e tal, quando a gente sai, acaba a visita, as pessoas saem, eles começam a manutenção. Eles vão pintar aquele pedacinho que está ali. Por isso, aquela beleza que todo mundo acha, inclusive, esses empreiteiros da Constituição Civil que querem acabar com o Brasil e aqui é o patrimônio, eles adoram viajar para lá. Acabou o patrimônio também. Aí achou ótimo, achou a beleza. agora aqui não existia um patrimônio. Aqui é trabalho no desenvolvimento da cidade. Exatamente. Também a torre. Aí, bom, então é essa cidade que a gente quer. Outro absurdo é esse. Também é meu neto aqui. Já apareceu umas quatro fotos. Não, mas é que já apareceu umas fotos pensando assim. Fernanda está aí também. Mas isso aqui é um absurdo porque a gente foi aqui até ti uma feira esse dia. Mas está aqui uma reforma aqui no Acaba. Ah, é um museu de gema para fechar, mas não teve tudo. Um museu de gema. Mas podia ter um restaurante, se fosse um dia, né? A gente já foi mais feliz com uma vista dessa. Tinha um restaurante, agora não tem nada. Fica essa coisa, essa utilização que traria o retorno. O que as pessoas têm que entender é assim, as pessoas que eu estou dizendo que decidem as coisas que eu tenho a menor visão para nada, a menor sensibilidade é que o tombamento ele traz retorno financeiro. Aí não pode engançar, que não vai impedir qualquer circulação aí de... que não vai ter lucro, a gente não consegue cervejeçar, não se pode fazer nada. Ao contrário, viver trabalhado, a gente vê quantas cidades da Europa elas sobrevivem, vivem aí do turismo. Pelo menos é uma grande fonte de vida. de contas, você não círculo de carro, é o centro histórico, você bate seu carro no parquinho e siga a pé, porque só a pessoa que mora tem autorização e você vai e acha livro e coisas antiguíssimas. Tem dinheiro saindo daqui para lá, tem a barra e aqui está tudo abandonado. Tem uma cidade de 60 anos. Então, esse congresso aí, essa construção maravilhosa, tão horrível aí, o que acontece, mas é lindo, é lindo, de uma leveza, de uma leveza, o problema é que é a pista. Agora, ele tem, vocês continuam com as visitações interessantes. Nós formamos, eu fiz algumas palestras no Senado e na Câmara para justamente falar, porque o Atos tem tantas obras dentro do congresso para dar um subsídio para eles e tal, para eles fazerem ter uma boa visita viada. E quando eu fui e você tem uns dois anos com a visita viada comigo desse, tem com a Valéria na mesa. Gente, a gente ficou sempre selada, encantada, porque é muito bom. Eu vou ter até uma exposição daquela bolsa que teve um livro de batom, não sei o que lá, que as que se chamam. Sim. Mas, de qualquer maneira, a visitação foi interessantíssima. Eu que moro aqui há tanto tempo não conhecia determinadas coisas e eles fazem uma representação no teatrinho no início da construção da cidade que está mandando. É muito interessante e eu acho que vale a pena mesmo ir divulgar. E, assim, essa cidade maravilhosa que é o patrimônio da humanidade que a gente quer. É isso que a gente quer. Aqui, nesse lugar, a Brasília tem, vai ser outra discussão, o Brasil, o Distrito Federal, mas o Distrito Federal, como tudo, ele tem cerca de 2 milhões e pouco habitantes. 2 milhões e pouco. 3 milhões já. Já está em 3? Já. Então, já está em 3. O entorno está, considerando, como é que se chama em torno? Cidades atéreas. Cidades atéreas e algumas regiões em torno também, a região metropolitana, que eu queria dizer, também de quase 5 milhões, chegando a 5 milhões. e aqui circulam mais de 1 milhão e meio de pessoas por dia que vêm nesses lugares trabalhar. E o plano piloto, acho que não chegou nos 300 mil ainda não. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, é um lugar que circula muita gente, que constantemente a cidade, ela recebe pessoas, claro, que aqui do todo não sei que ela, você recebe pessoas que poderiam estar, muitas vezes, durante o horário de trabalho, porque tem que passar o dia inteiro aqui, podia ter alguma atividade, alguma coisa nesse sentido. E eu também, claro, uma educação patrimonial, desde os colégios, ensinos, e aí a gente vê que não tem aqui em Brasília. Aí tem vários órgãos que já tentaram fazer, eu mesmo já trabalhei, se tem, por exemplo, em 2013, tinha um órgão, um código de postura prontíssimo que a gente fez no Venda Guinéu, que seria superútil para o tombamento, para as pessoas, ele previa, inclusive, ações e medidas em relação à educação patrimonial. O que aconteceu? Foi engavetado. Ele nem já tinha apresentado o próximo, o Roliver, no Pé-Uteresse, pronto. Então tem a história do PP-Cubre, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbano de Brasília. Já foi quatro vezes para a Câmara, de volta. E foi quatro vezes. Então os anos estão passando, não sei quantos anos já tem nessa história, quase dez, e não passa, não aprova. E aí tem gente no governo, pessoas que trabalham, os técnicos, interessados nisso e que fazem apresentam propostas. Só que ele tem uma barreira política na Câmara do Paraná. É complicado, né? Deixa eu ver mais se eu for de ponto de uma coisa aqui. O que tem um certo... Assim, aí eu acho que a gente tem que repensar Brasília e algumas... algumas coisas do projeto original. Assim, claro que ninguém ia prever esse crescimento, ninguém é Deus, não tem o luxo, nem os caras, eu não te compro, eu fiz o desenho do Brasil urbano, não ia pensar... Que ia dar tão certo. É, que ia dar tão certo, mas que daria alguns problemas também. Então, por exemplo, fazer um eixo no meio da cidade, isso é um problema. Uma redução para... É incrível, mas só a redução para 80 quilômetros já melhorou muito, porque as pessoas andavam assim, a 150, a 150, não sei lá. Mas a cidade, ela não tem uma ligação leste-oeste. Nem aqueles ônibus também, que é uma época funcionária de vizinhança, também tem mais. As passagens subterrâneas são extremamente ligosas, a não ser as do metrô, que são... Agora vão completar minhas estações, quase todas. Mas, assim, tem que pensar, eu sou a favor, o eixo tem sinal e a velocidade seja 60 quilômetros, como qualquer guia. e claro que tem que preparar toda uma, cada travessia, toda uma urbanidade, vamos dizer assim, preparar para a travessia, ter como... uma cidade, o acesso, mas eu sou a favor disso. Não dá para ter uma estrada dentro da cidade. Não dá para ir da cidade. É uma coisa polêmica e tal, mas eu já tenho... Eu acho que tem que ter uma solução. Não dá para ser... Porque os acidentes, as vezes, tem exatamente os acidentes frontais, apesar de terem diminuído com esse limite de 80 quilômetros, mas ainda tem muitos acidentes. Então, eu sou a favor disso. Deixa eu ver mais aqui. Não dá. Outra coisa também é o problema aqui da mobilidade nessa cidade. Tem que ser... Esse é o grande problema. É o grande problema. Então, tem que ser resolvido. Tanto essa mobilidade urbana para pedestre, como a mobilidade urbana mesmo dentro de veículos. Transporte coletivo. Transporte coletivo. Transporte que faça essa ligação leste-oeste, que não tem, entre quadros. Você vê, a gente vai nessas cidades maiores, quer dizer, qualquer cidade, vamos pegar, por exemplo, o Rio. Você vai aqui, eu vou daqui e ali, mas vão andar quatro, cinco, o Rio. Não, não vou para quê? Eu pego um ônibus, estou aqui, eu vou tranquila, São Paulo, todas as cidades, de modo geral, as cidades tradicionais, são assim. O Brasil é esse problema. Então, tem que ter essa... Essa mobilidade. Falaram tanto aquele VLT... Não, e as coisas são assim. Elas acontecem, elas são... Não, não acontecem. Elas são divulgadas, fazem o estardalhaço. E o que aconteceu com o VLT assinado? Não, não acontece. O que aconteceu com aquele VLT que é a Tena da 13? Os recursos que foram já empregados, cadê? Ninguém fala mais nada, foi no VLT, deu aquela confusão, parou, faz isso. Mas eu acho que tem que pensar. Outra coisa é o projeto Orla, que também, a gente tem um projeto aí que é muito interessante, que deve ser implantado, Pontal, que já foi um exemplo desse. E que as pessoas têm que se apropriar que era um pensamento já do Lúcio e do Oscar que o lado seria justamente para isso, para o acesso da população. Não tem. Então, 3 março, não vou falar mais, que eu já falei, que é um horror, né? E já teve o curso, já teve tudo e resolve. Você tem que resolver o dia, né? E eu... Não pode demorar muito. Não pode. Tem lá que tem a principal. E também é outro problema, é o setor comercial sul. Hoje em dia, ele está tendo essa ocupação de festas e shows, não sei o que lá, mas ele continua ali funcionando bem capigamente. A iluminação melhorou muito, então está ótimo, de durar noite, mas tem que resolver. E agora está em discussão, está entrando em discussão se vai, se permite que tenha moradias lá ou não. que é uma bela discussão, mas ela está de volta agora e vai, acho que vai esquentar. E a área da galeria dos estados, depois do desabamento, não está mais, não é a mesma, né? O desabamento, então, foi constatado. E também, ela fica aqueles tapumes ali, ninguém sabe como é que está, né? É um monte de drogas. Mas isso é o quê? Mas o que é o desabamento? É assim, todos esses problemas da galeria. Falta de manutenção, a falta de cuidado com o patrimônio, falta de cuidado antes de ter patrimônio com a própria cidade, com circuladores para circularem. O brasileiro não faz manutenção, porque eu gosto de fazer reforma, a manutenção não dá para roubar. Só na reforma. Eu acho que aqui em Brasília, assim, ela tem, não sei se não pode dar essa palavra, vocação, ela tem uma coisa para ser uma cidade, para ser visitada, ser conjunto urbano, e também, eu acho que poderia ser uma cidade que fosse incentivada a criação de museus. Né? Tem, sei lá, museu do Centro-Oeste, museu da própria construção, que a gente não tem. Quantas aqui pessoas, assim, que poderiam, e deveriam ser homenageadas e lembradas e admiradas, né, na sua obra? E não tem. Tem um museu vivo ali que funciona, como sabe, assim. O Abís Teixeira tinha uma ideia de fazer o Museu do Homem Brasileiro, por exemplo, o grande educador. O museu de, por exemplo, ele poderia ter o Museu de Ciência e Tecnologia. A gente vê em tantos lugares aí é uma coisa tão, assim, espetacular, né? Não tem a tecnologia toda brasileira, mas a gente mostra o que está acontecendo por aí, porque daqui não tem muita coisa. E museus, sei lá, dos ecossistemas brasileiros. Então, eu acho que, assim, para essa parte do turismo, seria uma coisa interessante fazer com o Brasil. e eu acho que isso é um país muito bom. Eu queria te perguntar, assim, como que você acha, em qual período você acha que a gente errou como sociedade, assim, em relação a esse patrimônio, assim, onde a gente não conseguiu trazer isso. Eu falo, assim, tipo, por exemplo, minha geração, que é uma geração nova, e eu percebo que, você falou, em relação à escola, eu acho que a disciplina, por exemplo, de arte, quando a gente fazia, era desenho, em vez de abordar essa questão de Brasília, e mostrar a história de Brasília, e, pelo menos, eu não lembro de ter nada que possa... eu vou ler uma frase aqui do Mário de Andrade, que eu estou lembrando o que eu vou ter aqui. Mário de Andrade, você sabe, foi aquele ensaísta, escritor, foi tanta coisa, que eu nem sei, mas, enfim, foi escritor, ensaísta, e ele foi um que fez uma primeira proposta pelo patrimônio, foi fã, a dele não passou, e passou a do Rodrigo, não é fã, que também era muito boa, foi ótimo, excelente. Ele tinha uma proposta entre as milhões de coisas que fazia. Aí, diz que defender o patrimônio histórico e artístico é alfabetização. Eu vou, então, uma pergunta ligeira para vocês. Nós conseguimos, em 2009, fazer com que o ato fosse matéria obrigatória no quarto e quinto ano do ensino fundamental. Então, o ato é matéria obrigatória e isso faz com que a gente receba muitas escolas aqui na fundação porque eles pedem a gente, eles escrevem, então, eles vêm aqui, a gente tem esse espaço, então, nós sempre avisamos, nós não temos como sentar 30, 40 crianças, as crianças têm que ir para o chão, de qualquer forma, e, mesmo assim, a gente recebe uma produção de crianças que vêm, elas assistem os filmes que a gente tem, looping, a gente conta, mostra, fala sobre o atos e eles estudam o atos na escola. Então, a partir disso, digamos que trabalhar o atos vulcão e mostrar o atos ficou um pouco mais fácil. A fundação é de 1992, então, a gente vem lutando com isso faz muitos anos e em 2009 nós conseguimos. Esse projeto que você veio aqui fazer a sua palestra é um projeto onde a gente traz crianças de escolas das satélites para vir à fundação, estudar um pouco do atos, fazer oficina, que os resultados são esses trabalhos que estão aí na parede e a gente leva essas crianças para conhecer ao vivo algumas obras do atos com uma mediadora que faz, enfim, a visita com eles e é uma alegria você vê o olho brilhando a alegria de estar vendo ao vivo uma coisa que eles só ouviram falar porque muitas dessas crianças nunca vieram ao plano pelo outro e nem tem como então a gente consegue o ônibus, o lanche, o mediador e tudo isso para que elas possam vivenciar um pouco mais o patrimônio da cidade delas. Eu imagino que elas ficam encantando. é uma maravilha. E desperta, é aquela coisa. Esse tipo de iniciativa ela vai, olha, essas crianças não ser mais as mesmas. Não. É verdade. de criança que não tem acesso. Criança é uma coisa que eu digo que é o melhor facilitador de informação, né? Porque eles repassam em uma velocidade tão adiante que eles contam para a mãe, para o pai, para o amigo, para a avó e vão repassando o que eles aprendem até acaba que eles são os nossos marqueteiros. E é muito bom, mas isso tudo aconteceu a partir de 2009. com a ajuda do Coutinho eu consegui tomar a vida do GDF e as obras do Apes. Foi junto com o Coutinho que eu consegui. Então, são coisas que você vem fazendo ao longo de todos esses anos para a gente poder ver se a gente consegue melhorar um pouco o pertencimento das pessoas com relação ao Brasil. Pois é, eu acho que uma iniciativa assim deveria ter e eu acho que algumas iniciativas já foram tentadas no currículo escolar mesmo uma educação como o Mário de Andrade falou, patrimonial e cultural que é a competização. Você tem que aprender ali a valorizar isso. Mas não é mais como é disso. Alguém tem mais alguma pergunta? O Marcos quer saber nada. Agora me surgiu na cabeça há muito tempo eu li um texto falando como a arquitetura da cidade afasta as pessoas. E é uma coisa que sempre ficou assim na minha cabeça que eu sempre me pego pensando nisso. Porque eu não vejo uma integração entre a cidade satélite, por exemplo, e o plano. Eu venho de uma família que é toda da cidade satélite. E, por exemplo, quando eu vim para o plano meus pais não sabiam me visitar direito. Eles perdiam. e meus pais nasceram em Brasília, em Itaguatinga. Então, eu fico pensando como a arquitetura parece que mesmo sendo parte de Brasília ao mesmo tempo as pessoas fazem a vida delas e constroem a vida delas fora de Brasília, fora do centro. E eu fico pensando como seria ter uma solução de arquitetura ou planejamento urbano para justamente integrar satélites com o plano e o outro. A arquitetura já está aí. Ou até cada satélite ter sua identidade também. É tão rico a uma estrutura de borros e não serem todas voltadas. Cada um, eu acho que no futuro isso vai acabar acontecendo. Cada um vai ter sua identidade. Agora, eu refleti muito até o teu pensamento assim, eu tinha repetido uma coisa, eu acho assim, eu sou 37, mais ou menos 37 anos, então eu sou de uma época nascer em Brasília que não tinha águas claras que você passava, eram aqueles eucaliptos, aquele respiro na cidade, um caminho bonito, tanto para águas claras quanto para sentir águas lindas também, que era o cerrado, e é uma coisa que não existe mais. Então, com a criação das cidades satélites, mesmo as que tiveram o planejamento e as que não tiveram o planejamento, eu acho que o governo foi muito permissivo. Igual assim, coisas básicas que deixam uma cidade até simples, mas bonita, como a calçada que a gente viu em Brasília que ninguém respeita, o nível das edificações, porque o código de edificação está aí, cheio de normas lindo, mas na hora do, na prática, não acontece. Não é complicado, não é fiscalizado. Então, o que eu sinto assim, é que o que aconteceu nas cidades satélites, agora está vindo para o plano. Assim, esses problemas de calçada, de placas em qualquer lugar, então, eu acho que é um pouco da cultura também, porque eu acho que se fossem mais rígidos nas outras cidades, mas teria a educação da população que, ah, não pode fazer assim, porque assim é mais bonito, né? E não teria vindo esse problema para cá, assim, não sei se vocês concordam. É, eu acho que é, sobretudo, um problema, assim, educacional, de educação, né? E aí, nos vários setores. O que custa, por exemplo, você ter uma rua como essa? O que custa? Seu Felipe estava aqui há 200 anos, não é? Então, eu falava, seu Felipe, é uma das primeiras, né? o que que não faz, não obriga a que todas as calçadas tenham o mesmo padrão? Padrão na quadra. Não é? Na quadra. O que é interessante é que, nas ruas de cidades formais, a calçada é o problema da prefeitura, a prefeitura que padroniza a calçada. Aqui não, cada um faz a sua própria calçada. Cada um faz a calçada. Não existe um padrão e aqui não precisa ser assim, você vai dizer, ah, é o mesmo padrão, mas tem uma rua, tem que ter. e que sejam acessíveis. É o mesmo de cada bloco, cada bloco. A gente vai ter cada mal, né? É, e aí, a gente conseguiu uma massagem, não é? Porto Alegre, mas os outros são fechados, mesa, cadeira, bar, e aí tem isso, porque daí pode fazer o puxadinho. Aí, ao invés do puxadinho, é possível, por quê? Porque o puxadinho dá dinheiro, porque o governo vai lá e cobra do puxadinho. Então, isso dá renda, como dá renda, pode. Eu até vou falar com o que você falou, mas a gente fala do puxadinho. O puxadinho é o seguinte, houve uma mudança de uso. Esse comércio aqui era para abastecimento, não era assim, esse comércio para ser diversificado, lógico, aquela... Aí, a dinâmica da cidade desde o início fez com que o comércio fosse aberto para cá e fosse esse comércio diversificado, porque, na verdade, ele seria abastecido por aquela rua e as pessoas daqui o acesso servia para ele. Mas a parte de trás do comércio é que lava a sua... Então, é o seguinte, aí, essas lojas elas são pequenas, elas não importam determinados comércios. Não adianta, aí já existia essa situação dada, então, houve uma legislação que foi aprovada e tal, que foi feita pela Secretaria de Banismo de permitir os puxadinhos. Que eu, assim, se for seguida a legislação e for bem cuidado, eu não acho ruim nenhum, porque o comerciante está pagando pela área só que aí, não sei quantos metros, aí eles fazem o dobro. É assim. Aí tem mesa na calçada. Pois é, não pode ter calçada. Agora, isso aqui, quando alguns que são bem resolvidos, eles dão até mais segurança para a quadra, para a circulação. Criou uma vida no mar, no mar, no mar, até a escura. Pois é, só que aí, não cuidam, cada um faz. Não é igual aqui, porque existia o planejamento, ele tem que ser respeitado às grandes linhas, mas a gente tem que se adaptar aos momentos. Claro. Porque se não, como é assim, aquela história do universo da Europa, você anda ali, sei lá, numa cidade, você vê aquelas vizinhas toda na rua, a gente senta, fica olhando, acha lindo. Aí quando chega, mesmo rindianês, não pode aqui? Não pode. Só que tem que ser organizadamente. E pagando pela área pública que você está usando, na área particular. Agora, com relação a isso, essa história, essa Brasília, é bem diferente mesmo. A gente tem a história, assim, tem uma tradição de falar assim, nossa, não tem gente na rua. Não tem esquina. Não tem esquina. Então, isso tem essa característica. Agora, você vê, quando tem algumas atividades, as crianças usam muito, os parquinhos, eu estou falando, que a gente observa aqui nessas quadras, porque pensa, os idosos estão vivendo muito mais agora, né? Porque antes, a gente é aposentada, mas agora estão aposentando e tal. Então, eles descem, eles usam os espaços e tem essa integração muito grande com as crianças que isso tem observado, não só perto de onde eu moro, como outras pessoas, que eu converso também que têm observado isso. Mas não tem, é outro tipo de desenho, é aquela tradicional, rua com esquina, com botequim, na quinta, não tem, é outra. Mas, então, você sai com o seu carro, volta e tal, mas também você pode usar. Tem espaço para você andar, para você caminhar muito mais livremente que outras cidades que são apinhadas e tal. Então, tem a vantagem. e acho que quem está fora, principalmente, que não mora aqui, tem uma certa, uma dificuldade maior com isso. Né? e, então, como tudo, aqui tem seus aspectos positivos e tem os negativos. Eu acho que os positivos são superiores com essa vida, com essa qualidade de vida que você tem, você tem esses espaços, você, sabe, tem essa grama, esses jardins de Brasília. Então, eu acho muito interessante, mas a convivência, assim, direta, ela é diferente, ela não é de uma cidade, não. Que as cidades, até de essas localidades, elas são mais semelhantes às cidades tradicionais. Sim, mas, assim, vida, né? quando eu falo, é, talvez, e também mais pessoas, mais gente, assim, eu sinto mais... só que a densidade demográfica daquilo... É mais baixa. É mais baixa. Então, é... e é mais espalhado, Assim, eu estou há um ano e meio em Brasília, eu sou totalmente apaixonado pela cidade, pelo plano. Você veio de onde? Vem do Rio. Completamente diferente. Completamente diferente, né? Daí, por exemplo, eu moro em Águas Claras, né? Meu pai também. Minha mãe adora vir Águas Claras porque ela acha que Águas Claras tem tudo, ela desce, tem a Paxípole, ali embaixo, né? Ela tem mais cara de cidade com... Mas quando ela, quando eu vou passear com ela, ela fica encantada também com a cidade. Quer dizer, tem o... tem o... é um outro conceito, né? É um banístico, é um outro conceito. É uma outra escala, é uma outra necessidade. Exatamente. É uma... é muito mais agradável, tanto que é muito mais valorizado você morar no plano do que você morar em... em Águas Claras, por exemplo, que teoricamente você teria... um metro quadrado no plano é supervalorizado, supervalorizado, porque você tem essa qualidade de vista, tem essa baixa densidade demográfica, agora o que falta realmente aqui é a questão da mobilidade, Eu acho que talvez se tivesse o... eu acho que o metrô aqui na Asa Sul ajuda muito, né? a gente tem essa ligação Leste-Oeste, tem que ter essa ligação, Eu acho que as pessoas... essa mobilidade, as pessoas... Eu tenho que fazer esse lar, nunca mais, faz isso, faz isso, né? velho e ter... uma cidade plana... é... uma cidade plana, como é Rio-São Paulo, eu posso ir da cidade minha, Rio-São Paulo tem uma integração tão grande, é... fazia meio da superfície, fácil de se mover e conhecer a cidade. De qualquer maneira, fazia ligação Leste-Oeste, ninguém pensa nessa... Não, não, não. O que eu acho até é que com essa... com esses novos eventos, por exemplo, que tem acontecido no Parque da Cidade, né? As peras... Essa ocupação do Parque da Cidade, eu acho que tem sido um bom negócio para juntar pessoas das satélites às pessoas do plano, porque são eventos mais... digamos que... Maiores, maiores, que não tem preço de isolamento tanto, só foi sim. Mas é excelente, eu acho que tem essa... Eu acho que tem essa... Desconvível, né? 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 Isso mesmo, né? Já que na piscina... Era o ponto que meus pais conheciam, assim, quando era criança minhas fotos são lá, tipo uma cidade, piscina de ondas. Pois é. Então, acho que são espaços que geram integração mesmo. Essa ocupação do Eixão mesmo é muito interessante, né? Porque até há pouco tempo ninguém ia para o Eixão, ficava dormindo com aquela coisa assim, deserta, e agora já não é mais assim. Então, acho que com o tempo as valenciais, principalmente, estão se apropriando mais desses espaços. É, estão se apropriando dos espaços para criar mais arte, né? Pois é. Para que a gente tem nossos teatros... Ah, sim, eu ia falar de dois e eu estava esquecendo. Dois absurdos, assim, mas o Teatro Nacional com suas escrituras. Exatamente esses três. A biblioteca que dá três e seis e o Museu de Arte, o Museu de Arte Brasileira. O Museu de Arte Brasileira. Está fechado. Está fechado. Ninguém sabe o que vai acontecer. A coxa acústica do lado. Esse aqui, eu acho que é o último. Eu tinha montado a coxa acústica, né? Eu não, não. Eu tinha colocado. Então, foi algum engano meu. A coxa acústica também. Quantos shows já foram feitos ali? Brasília tem um período de ser binóvido. É um período de ser binóvido. Então, você pode garantidamente fazer. A já vista a Ríder, né? Pois é. E faz isso agora. A Ríder é um sucesso. E dura o tempo que não te ama. É, mas não resta o mundo e ninguém se preocupa muito com a chuva para fazer evento. Não, também não. Mas eu digo, além de tudo, a gente não tem a sensibilidade. A sensibilidade, né? É como um amigo meu fala. que a gente pode marcar churrasco com um ano de antecedência que vai dar certo, né? Não tem problema. Mas é o teatro nacional, assim? É o teatro. E o espaço desse Gonçalves, Patrícia. Lá em cima, você podendo ter um restaurante magnífico ali em cima, você vê a cidade inteira. Ainda na rua de TV, muita festa de festival de cinema. que a gente vê ali. É, não de TV, de teatro. Não, mas eu de arte de Brasília. Não, de prédio. Então, são esses lugares assim que continuam e a gente fica assim, sem saber. É pasmo uma coisa dessas que vai ser. Não tem uma distúria que já está sendo. Eu acho também que aqui tem que começar a haver mais cobranças e apressionar a população. A população tem que apressionar. Eu acho também. Agora, também vai facilitar isso. É essa coisa do que educação patrimonial, cultural é a alfabetização, que é a frase do Maio. Ela já não tem isso. Tem que começar e começar mesmo desde criança. E essa geração mais nova, desse pessoal, essa garotada, já não tem assim uma certa... O Brasil também é mais exército. A gente vê de como a minha já vem a geração crescer aqui. Eles já estão fazendo outras exigências e isso é muito bom de ocupação desse espaço. Sim. Acho que está mudando as coisas. Mas eu acho que tinha que haver uma cobrança da população muito maior. com todo mundo muito renegado. O Brasil eu estou deixado, eu mando do Nasa. É uma coisa mais diferente. É lamentável, é triste. Eu acho triste. Eu também. Nós, então, estamos aqui a... Nós vivemos melhor aqui. É muito difícil. Mas é isso. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Nós não chegamos só das falas. Acho que... Eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, essa apresentação. Vocês possam, vocês interessam. Eu tenho muito tempo. Eu quero dizer isso. Eu quero falar. Onde você quer falar? Acho que seria um objeto de tombamento também que a gente tem perdido, acho que muito, por conta, não só do problema de arquitetura, mas a vida está cada vez mais acelerada. e uma experiência que tivemos, eu e meus colegas, acho que semana retrasada, e que estava... Tinham interditado ali a via do Conique, Conjunto Nacional, não estava passando o carro. Acho que o problema ali de estrutura. É, e estava lindo aquilo porque realmente ele é a escala agregária do encontro e estava rolando esse encontro de verdade. Estava rolando o show de mágica, vários artistas de rua. a gente viveu aquilo de forma muito interativa e foi muito acolhedor. E hoje passei lá e os carros voltaram, está um caos novamente. Aquela coisa que você fica competindo com o carro ali em cima. Não, competindo com os caminholos que tomaram conta. Também, também. Mas você fala ali à frente do... Do bolsinho, né? É, a plataforma superior. Não, não sei. Não, eu sei. poderiam se transformar no espaço de convivência interessante ali num fato ao acaso que aconteceu que foi uma... Acho que poderia permanecer e tirar o carro como protagonista. Vejamos, o Eixão no domingo é fechado e ocorre uma vitalidade muito interessante. Mas por ser só no domingo, eu acho que... É, tem que repensar. Eventualmente fazer isso seria interessante. Ali em frente você tem aquele prédio do turismo, então o direito que está... Não, é um fato. E a outra coisa que eu queria falar, é aquela ali, é uma conversa, não é? Qualquer coisa da vida. É, porque esse é um espaço ali, que é uma satisca. Foi criado para ser um espaço cultural. Claro, cultural. Já ouve de tudo um pouco. De tudo. Até a parte de imigrantes, de tudo. Não, não há volta. Em uma época, eu fui lá, porque tem que ser uma cidade. um espaço para montar a fundação, porque nós tínhamos sido despejados pela Secretaria de Cultura, não é? Isso aqui é dança. Então, nós fomos procurar um lugar e ali estava um pedaço vazio que tudo ali é uma andadeira. Nós descobrimos que tinha um prostíbulo montado a cinco real. Separado por pedaço de papelão e os colchões velhos são cinco reais. Pois é. Coisas assim, não é difícil. Coisa que não poderia acontecer. E ir para o lado de um lugar como esse. Se a gente pensar bem aqui, o outro lado é uma rua. Não, nove que fizeram ali entre o Turing e a Bateca e a... Não, ali, aquele nove que fizeram nove. Antigamente, você passava... Agora, está rodoviária preparada que você tem que ouvir. Tchau. 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 Nós temos ali na sua passagem, nós fizemos no ano passado os 100 anos do Águia do Falcão e fizemos essa publicação com o pessoal do São Paulo que chama Alecrim. Então, vocês vão ganhar algumas adíquias quando vocês passarem. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigada. 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 Que bem tem mais. Tem. Muito bom. Obrigada. 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 Obrigado.